Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, olha só E aí meu povo, sejam todos novamente, muito bem-vindos para mais um vídeo no canal do Elite Zero Antes de mais nada, se não for inscrito, se inscreva no canal se você quiser Se gostar do vídeo, já dá o like para dar aquela força, aquela moral, aquela ajudada para o canal do Elite Zero Queria muito agradecer a participação de todos vocês A presença de vocês aqui no canal Queria muito agradecer também a força que as pessoas, os inscritos, vêm dando para o canal recentemente Deixa eu fazer meu trabalho aqui Mas você tem que colocar a verdade Eu estou mentindo Está mentindo, eu não gosto dessas coisas Recebi uns comentários aí muito legais do NetRouse13 Duvido alguém não conhecer, referência no mundo das scooters aí Net, obrigado aí pela força, pelos comentários que você deixou no canal E você mostrou que você perdeu um tempinho da sua vida Para vir aqui dar uma força, falar umas palavras para um amigo Ou para um colega aí de ramo, vamos dizer assim, né A gente gosta das mesmas coisas Estamos com um propósito aqui no YouTube E é muito legal receber essa força Essa demonstração de empatia, tá? É... O intuito do vídeo é conversar um pouco com vocês Saber a opinião de vocês Saber o que vocês pensam a respeito do que eu vou dizer Né? E a gente conseguir trocar uma ideia, tá? Hoje é sexta-feira Agora são 8h21 da manhã Estamos indo trabalhar, tá? E galera, é o seguinte, né É... Eu penso em trocar a NMAX já Tipo, já penso nisso Assim É... Não é minha intenção Simplesmente vender a NMAX E começar, tipo Outra dívida, sabe? Não é minha intenção Mas o que que acontece, galera? A NMAX tá com já Mais de 32 mil quilômetros E querendo ou não Quando a pessoa vende a moto Com essa quilometragem Ou ela Provavelmente Não fez As revisões que precisavam ser feitas Ou ela fez E vendeu, né? Por que que eu falo isso? Porque quando chega Na quilometragem Acima dos 24 mil quilômetros Você já começa A ter que verificar a parte de CVT Né? Já tem que ver Polia Já tem que ver a correia Já tem que ver CVT Essas coisas, né? Tipo, não tem jeito Chega nessa fase aí Já tem que começar a ver Porque Tipo, o KM Já indica que Algumas peças Precisam ser trocadas, né? Principalmente Essas de parte de CVT Que é bem importante Então assim O cara ou ele vende Porque ele vê que Tá chegando A época da paulada Igual o IPVA, né? Galera que compra Os carrões aí Caros Não sei o que Fica um ano Com o carro Praticamente E já vende Eu não espesso Fazer maldade Com ninguém É por uns sentidos Pra se trazer na mão Não se desejar a mim Se pensar mal de mim Por quê? Não entendi foi nada Por conta do IPVA Então a moto Na maioria das vezes É isso também Tipo O cara Não vai ter dinheiro Pra mexer No CVT Ou fazer As manutenções pesadas Da moto Eles vão e vendem a moto Pega a outra Não, nada a ver, irmão Né? E aí a outra pessoa Que compra Tem que assumir A manutenção da moto Então o que que acontece Eu hoje Hoje Analisando hoje Eu só trocaria A N-Max Pra pegar Outra moto Usada Ou semi nova Se fosse a X-Max Por exemplo Surgiu a oportunidade De pegar a X-Max Lá do Martins A X-Max Do Martins Estava a zera Tipo Ele tinha A modelo Azul 2023 Com 4.800 km Ou 4.000 km Ou alguma coisa assim Então Isso é uma moto zera Né? Isso é uma moto zerada Agora É Eu falo assim Trocar a N-Max Por uma moto Já com mais de 30.000 km Tipo De novo Sabe? Eu acho que isso aí Eu não faria não Hoje Se eu fosse analisar O mercado Hoje Zero KM Eu pegaria Não Não pegaria a X-Max Porque eu não consigo Agora Né? A obra é uma coisa triste Eu não ia conseguir arcar Com o custo da X-Max Agora Tanto em Prestação Em parcela Quanto É A própria Entrada E etc Né? Agora não Entendeu? Mas Analisando o mercado Tem outras opções Tem outras opções Que me agradam Um exemplo Delas Que é top 1 Assim Depois da X-Max Vocês entenderam Né? Alô? É a FZ15 Por que a FZ15 Porque eu já tive A FZ150 E tipo assim Eu sempre falo aqui É uma baita de uma moto A FZ15 Com certeza Como ela vem com o mesmo motor Com a mesma proposta Ficou uma moto Muito bonita Olha o acidente Logo cedo Peraí Tá certo Tá certo Tá certo É isso aí Colocaram aquele canhão de luz Que ficou muito bacana Colocaram a lanterna em LED O que que faltou Na FZ15 Lâmpadas De pisca em LED Não tem São lâmpadas halógenas Mas isso aí É o de menos Né? Isso aí a gente Consegue dar um jeito Certo? E outra galera No dia a dia Não faz diferença nenhuma também Não faz diferença alguma Se é o farol Beleza O farol realmente Ele faz uma diferença Muito grande Farol em LED Com projetor E tal Faz diferença sim Isso é verdade Agora a pisca Não faz diferença nenhuma Então Eu iria pra FZ15 Né? Que eu acho bem legal Ah elite zero Mas Se você não fosse pra FZ15 Você pegaria qual? A Factor 150 Também é uma Uma ótima opção Galera Por que que é uma ótima opção? Porque O custo benefício Né? Você tem uma moto Com manutenção barata Com peças baratas É E fácil de mexer também Ai ó Essa é a Marcos Ekin Olha que legal Passou ali É uma moto fácil de mexer A Factor 150 Então é uma moto Então é uma moto que com certeza Ela faz parte Das minhas escolhas Né? Ela fica ali Top 2 Mas eu cogitaria sim Em ter Uma Factor 150 Então galerinha Vocês entendem que Tipo assim A Factor é uma moto Muito boa Né? E aí de scooter Scooter É que assim Scooter Scooter é muito bom É muito top Ter scooter Igual eu falo sempre Pra vocês Né? São muitos pontos positivos Se você tem uma scooter Né? Principalmente Questão de economia É Praticidade Você ter espaço Embaixo do baú Eu não entendi O que ele falou Embaixo do banco Né? Alô? É que tem o baú Normalmente São motinhas Completas Motos que Essas outras motos Cambiadas Não oferecem Nem a metade Então Scooter é vida O problema de scooter O problema de scooter É você manter Manutenção Né? Você Você tem que se programar Pra ter uma scooter Né? Você tem que ter um Uma grana aí Você tem que Sabe? Você tem que se programar Porque revisão de scooter Não é barato A manutenção dela É diferenciada Scooter normalmente Tem freadisco Nas duas rodas Então tem Tem pastilha Pra trocar Tem disco Pra trocar Tem o sistema De CVT Pra trocar Né? Tem tudo isso Tudo que uma Factor Por exemplo Não tem A Factor Tem freadisco Na dianteira A lona Na traseira É O sistema Dela De De Relação É só a corrente Ali Lubrificar Corrente E tal E falando nisso Uma das coisas Só que me desanimam Por exemplo A pegar a FZ15 É Esse problema Do sistema De Relação Que você tem que ficar É Lubrificando Fazendo Né? Quando eu tinha Twister E as outras motos Toda vez que você lava Ou toma uma chuva E tal Isso aí você tem que ficar fazendo Na escuta Você já não precisa Né? Pro Pro Time Muito obrigado Muito obrigado Tchau